Estamos aqui com o prefeito, Zé Calamori. E, Zé, a gente está falando da importância desse projeto, dessa premiação, né? A vigésima primeira premiação, um troféu que traz o reconhecimento do empresário. O que isso significa para o município? Isso é muito importante. Primeiro que são os empresários que movimentam a economia através dos seus investimentos. Empresas pequenas, grandes, macro, micro, não importa o tamanho. Aqui geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, geram impostos. E viemos aqui para abraçá-los a todos, aqueles que participam da Associação Comercial Industrial de Chapecó, também demais autoridades, nesse momento que é o único da associação. É a escolha do empresário do ano, que é simbólico, né? Primeiro com votação secreta, eu acho que lisura no processo, faço parte da associação, já presidi o conselho e tenho orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas que pensam no desenvolvimento de Chapecó. Agora à noite saberemos quem serão os três indicados. Vamos escolher um deles, que representará a todos os empresários da Associação Comercial Industrial de Chapecó e a todos aqueles que empreendem, que desenvolvem, que geram oportunidades e que não deixam o seu dinheiro no banco somente rendendo dividendos para ele, mas que colocam o seu dinheiro, o seu capital a serviço da comunidade, com o seu real papel social. Movimentar a economia, multiplicar, agregar valor, gerar oportunidades para todos os chapecoenses. E eu acho importante, né, Zé, falar também o cada vez mais, além da importância econômica, é esse líder, esse empreendedor que está também fazendo diferença na sociedade, que está preocupado no trabalho, seja voluntário, seja um trabalho de sustentabilidade. Afinal, a gente visa buscar um crescimento sustentável, né, que seja o crescimento e o desenvolvimento. E eu vejo que isso também tem aqui em Chapecó, com o seu trabalho, estando à frente, tem esse perfil. E é isso que a gente vê que cada vez mais está presente no empresário de Chapecó. Exatamente, o nosso povo tem uma característica de líder. Não é por acaso que somos a cidade que mais cresce no Estado, que somos um polo regional. É pelo jeito da sua gente, pela colonização, pelo arrojo, pelas dificuldades que nós passamos. Então, esse exemplo também procuramos levar para dentro da esfera pública, de austeridade, de responsabilidade, de muito trabalho, prestando o melhor serviço à comunidade chapecoense. E, seguramente, todos aqueles que aqui estão e foram escolhidos, foram votados, não é só pela questão material, não é a questão financeira, não é o tamanho da empresa, mas é a responsabilidade social, é a participação da comunidade, é o cuidado com o desenvolvimento sustentável, é a observação das regras de convivência, é o exercício da cidadania de um empreendedor. Todos esses critérios são observados para a escolha do empresário do ano. Então, queremos abraçar a todos e agradecer incansavelmente por tudo que fazem em Chapecó. Todos empresários, empresárias, gerando esse desenvolvimento que nós amamos e a cidade que mais cresce em todo o Estado de Santa Catarina. Parabéns, eu gostaria de saber qual a emoção de receber esse prêmio e essa homenagem nesse dia. Não, eu fico muito potente porque o empresariado de Chapecó reconhece o trabalho que a cooperativa vem fazendo, o crescimento que ela está tendo e esse trabalho também eu devo, esse reconhecimento eu devo ao empresariado, aos consumidores, aos produtores, à minha família, enfim, a todos que contribuem para que a Aurora vá bem. Eu estava falando antes com o prefeito a importância da empresa sustentável e acho que é isso que a Aurora representa. A preocupação não só com o crescimento financeiro, mas também esse do desenvolvimento das famílias, enfim, de tudo que interage com ela. É, a Aurora é uma empresa também que visa lucro como todo mundo, mas tendo o lucro ela faz a parte social, a parte ambiental da melhor maneira possível, através de uma fundação que ela tem, né, então isso aí é muito importante porque cooperativismo não é só resultado, é também a parte social. Parabéns. Obrigado. Paulo, o que você está achando dessa noite maravilhosa onde reúne os empresários de toda Chapecó? É um orgulho participar dessa festa, uma festa tão bem organizada e a Parabéns do São Mário, exemplo de ser o nosso empresário em 2013, né, e sabe que ele é um dos grandes vencedores desse troféu, tão merecido parte dele e tanto se ouviu falar hoje noite aqui, que nos depoimentos dos empresários, do prefeito, o grande desafio que é hoje construir uma empresa no país que não é o nosso. Sim. Com toda uma carga tributária, com toda a dificuldade que tem, de futebol de mão de obra, de descomenda de produto, mas acho que esses desafios tornam, ao mesmo tempo, o resultado uma coisa mais prazerosa. Então, ao mesmo tempo que você tem um desafio para conquistar no dia a dia, o resultado disso faz com que a gente se sentiu o sabor da vitória um pouco diferente. Se as coisas fossem fáceis, talvez a gente não teria o mesmo prazer na conquista final, né? Sim. Muito obrigada. Saiu do jantar, saíram do jantar para dar uma palavrinha para nós. Muito obrigada e um beijo grande para vocês. Tudo de bom. O que mais a gente quer agradecer, na verdade, nesse momento, é as pessoas que têm confiado na EcoSET, que têm recebido nosso pessoal, têm recepcionado também, que têm estendido esse carinho, porque nós somos uma empresa muito humana, e aí presenta as posições das pessoas para se agradecer tudo e qualquer dúvida que eventualmente você tem em relação à empresa, produto, tecnologia, benefício. Estamos muito abertos para isso. Legal. E aproveitar para deixar para toda a nossa galera aí um 2014 excepcional, um Feliz Natal e um Ano Novo que venha, que todos os sonhos ocultam no nosso coração, possam esse ano ser colocados para fora e realmente serem realizados nesse 2014. Sem dúvida, sonhando com os produtos, dormindo nos produtos EcoSET. Cuidar da saúde dormindo, com certeza, é inteligente. Sem dúvida, é importante. E aqui eu vou encerrar essa palavrinha lembrando o que o prefeito falou, o nosso Papai Noel, esse ano, vai ser verde e branco. Isso é legal, né? Com certeza, e nós estamos, parceiro, estamos juntos nisso, feliz por demais, por essa conquista para a nossa região aqui. Nosso muito obrigado e em 2014 vamos se ver muito por aí. Muitas coisas boas, vou estar anunciando, trazer novidade para as pessoas, vão se surpreender positivamente. Por enquanto é assim, sucesso, tudo de bom. Obrigada, querido, obrigada. Agora vamos para outro ponto do evento com Lisandra Lanzini. Quem está ali com você, Lisandra? Eu estou aqui com o nosso ilustre Márcio Sander, né? Uma pessoa que eu adoro, conheço há muitos anos. Obrigado. E está aqui também prestigiando o evento. E eu queria saber, Márcio, de você, qual a importância de um prêmio desses, tão tradicional, já há mais de 20 anos acontecendo, para um município de Chapecó? Olha, eu acho que ao longo dos anos, Chapecó tem se caracterizado, se concretizado por várias ações. A Associação Comercial Chapecó tem uma história bonita, né? Desde a época do Serafim Bertazzo, os seus primeiros presidentes, com essa nova geração através do Zoleto que está hoje, e tantos outros que já, de outras gerações, já estiveram e estarão no futuro comandando essa associação, participando. E o troféu Nelson Galina, pelo nome já do Nelson, um empresário consagrado, uma pessoa que tinha um trânsito importante na sociedade, na vida econômica, social e política também, faz com que nós tenhamos aí nesses 20 anos o comprometimento, cada vez se inovando, inovando, trazendo a discussão da política social e econômica no nosso município, e essas pessoas que têm contribuído de forma muito efetiva, de forma consistente. Mas, acima de tudo, existe um entrosamento muito grande na Associação Comercial, nos demais instituições aqui do município Chapecó, como a SIC, CDL, SICOM, e tantas outras associações que se formaram depois da SIC, através dos núcleos, eu tive a oportunidade de participar agora do evento do núcleo dos Jovens Empreendedores também da SIC, então, todas essas inovações, o núcleo tecnológico, que agora está se sobressaindo, o Chapecó, vai se incentivando e se moldando no tamanho que é. Nós temos, durante esses 20 anos já do Troféu Nelson Galina, além das pessoas homenageadas, nós temos aí a oportunidade de conhecer o trabalho de vários que já contribuíram para o município, a expectativa, inclusive, de alguns que começaram a acompanhar os primeiros eventos e hoje continuam aqui participando, investindo e se preparando para ser no futuro. Então, o Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores, tem um reconhecimento sobre isso muito grande, tem o papel de dentro das atribuições, junto com a administração municipal, de fazer com que nós tenhamos aí a responsabilidade de que Chapecó continue crescendo, que nós conseguimos ser um animador do processo, trazendo mais pessoas para Chapecó, trazendo mais investidores, e a SIC tem recebido todos com braços abertos, incentivando, participando dos conselhos municipais, tanto do desenvolvimento econômico, eu sei disso, porque na condição de secretário municipal de desenvolvimento econômico, de secretário de desenvolvimento urbano, a gente sabe da participação efetiva da SIC, trazendo sugestões, todas elas muito bem-vindas e fazendo com que nós tenhamos um direcionamento, porque o Poder Público tem essa visão de sempre tentar fazer o melhor, mas as pessoas que estão convivendo no dia a dia, com as dificuldades, com as condições adversas, que hoje Chapecó é um dos 5.568 municípios do Brasil. E isso faz com que a nossa responsabilidade, pelo nosso tamanho, a nossa localização perante os países do Mercosul, as próprias cidades que são referência do nosso entorno, os municípios menores, que fazem com que nós sejamos conhecidos como a grande Chapecó, a SIC e essa interação, faz com que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade. E eu quero aqui fazer, parabenizar o Sandro, parabenizar o Gilson, e em especial ao doutor Mário Lanznasser. Você veja que as gerações estão se encontrando, né? A geração do Gilson, a geração do Sandro, a geração do seu Mário, que tem uma história bonita de vida, como cidadão, como homem, como pai de família, com a sua simplicidade, com o seu jeito de ser. Tenho certeza que esse momento na vida dele é um momento de consagração, um momento de reconhecimento, e nós estamos muito felizes em poder participar junto com ele nessa grande festa. Obrigada, Márcio. Eu agradeço. Uma noite especial, bacana, muitos exemplos aqui de empreendedorismo. E ao meu lado também, uma grande empresária, e mais do que isso, uma líder que nos inspira, uma mulher fantástica, com muita garra e determinação, Bárbara Paludo. Gostaria de ouvir de você, assim, qual é a sensação de ver a união, ou tudo que está acontecendo nessa noite, que é uma noite bacana, que a gente vê que tem um grande diferencial. Porque é empresários que estão se somando e estão se reconhecendo, né? Olha, realmente, eu quero parabenizar esses empresários todos que se uniram hoje nessa festa, nessa grande festa, do empresário do ano aqui de Chapecó. Porque hoje, para ser empresário, não é fácil. Nós temos aí, como o próprio Mário, que eu acho ele, assim, fantástico, e adorei dele ter sido empresário do ano, porque ele é uma pessoa de uma das maiores qualidades. Poxa, ele dirige uma cooperativa com 21 mil empregados. Então, hoje, nesse clube, nessa solenidade, são reunidos os maiores empresários de Chapecó. E, como o nosso prefeito falou, se não fossem os empresários, o que seria Chapecó? E, pelo que eu tenho constatado, os empresários aqui são todos guerreiros. E nós não temos só empresários guerreiros. Nós temos empresárias guerreiras também. Como você, por exemplo, que está à frente agora de uma TV. Então, é isso. E já me perguntaram hoje por que as mulheres não têm o troféu da empresária do ano. Por que as mulheres não são empresárias? Porque elas têm a mesma criatividade, o mesmo dinamismo, a mesma inteligência, a mesma sabedoria e a mesma garra que os homens. Então, vamos pensar nisso, né? Quem sabe 2014? Quem sabe, quem sabe, vamos escolher uma empresária? Por que não? A Chapecó está cheio delas, né? Parabéns, Bárbara, pelo seu trabalho de ser desenvolvido. Conheço não só como empresária, como pessoa. Nosso companheiro do Rotary tem um papel fundamental de espelhar para nós, mulheres, de que sim, nós podemos, nós conquistamos. Você é uma guerreira. Eu agradeço essas pessoas que me admiram, que sabem do sacrifício que a gente teve para chegar até aqui. Porque não é só eu, todas nós passamos por muitas coisas até chegarmos a conquistar o nosso espaço. Mas é só nós olharmos sempre para frente e saber que nós também somos capazes. E somos inteligentes o suficiente para chegarmos aonde nós queremos. Isso aí, parabéns. Agora vamos curtir a festa, fica à vontade. Obrigada, querida.